Música Passamos então a última fase desse primeiro evento do nosso dia. E agora eu queria tecer rápidos comentários em relação a tudo que a gente ouviu aqui hoje. Eu acho que foi, pelo menos para mim, de extrema valia. E eu falo agora, talvez, de nome do Conselho Nacional de Controle Interno, órgão que eu tenho a honra de secretariar. O CONAS, o Conselho Nacional de Controle Interno, ele é um órgão que congrega os órgãos de controle do Brasil como um todo. Todos os estados, a federação, as capitais e a união com a CGU fazem parte desse conselho. E é engraçado, professores, é sintomático o quanto esses gestores públicos na reunião do Conselho, ou seja, são os controladores gerais de todos os estados do Brasil, o quanto o diagnóstico deles, que estão ali na prática, se aproxima do diagnóstico que os senhores fazem aqui, do ponto de vista acadêmico, com esse enfoque, obviamente, muito mais profundo e muito mais técnico, mas as conclusões se aproximam, o que denota que provavelmente estamos perto da realidade. Eu me recordo aqui da excelente provocação feita pelo professor Tiago Mahara, e na provocação dele, ele colocou ali os inimigos do controle, os inimigos da autotela, e a autotela vista como controle interno. E muitos desses inimigos têm a ver com o controle interno exercido como uma decorrência do poder hierárquico, praticamente. Que é o controle interno exercido por alguém, e aí o exemplo que ele deu é muito bom, do chefe do departamento que exerce o controle interno sobre os professores daquele departamento, e aí no momento seguinte, esse que era chefe do departamento, volta ao departamento como um professor normal, e ele tem medo de represália, ou mesmo também, outro exemplo que ele deu, o caso de nós termos um controlador que não tem especialização qualquer em controle. que é um controlador que é nomeado por uma comissão apuratória, e ele não tem nenhum conhecimento na área, seja um conhecimento de ato administrativo, seja um conhecimento profundo sobre a questão que se discute ali. E o que se discute no Conselho Nacional de Controle Interno é justamente a necessidade, tendo em vista que o Estado brasileiro, que o Estado em geral ganha uma grande complexidade, a sua estrutura é cada vez mais complexa, a necessidade da criação de órgãos de controle interno especializados na atividade de controle. Existe hoje no Congresso Nacional, em tramitação no Senado Federal, uma proposta de emenda constitucional de número 45, a PEC 45. E a PEC 45 busca justamente cristalizar a existência de órgãos de controle interno com um corpo funcional específico para controlar os atos da administração de maneira interna. Obviamente, nós temos órgãos de controle externo no Brasil que encontram desde a Constituição um grande protagonismo, o Ministério Público, talvez o mais destacado deles, o MP, após a Constituição de 1988, ganha grande protagonismo como órgão de controle externo. Mas, do ponto de vista do controle interno do Estado, e essa é a minha impressão, e que eu deixo ao professor Tiago Mahara, dentro dos inimigos que existem, naturalmente, a autotela, talvez muitos desses inimigos pudessem ser combatidos com órgãos de controle interno mais fortes, com o corpo mais eficiente, com o corpo preparado para isso. Nós temos exemplos do fortalecimento desses órgãos de controle interno nos últimos anos. Eu tenho aqui colegas da Corregidoria Geral da Administração, que é um órgão que faz esse tipo de trabalho, a gente conhece o trabalho da Controladoria Geral da União, da Controladoria Geral do Município de São Paulo, e assim por diante. E a ideia desses órgãos, são órgãos com um corpo puramente especializado para realizar atividade de controle, de certa maneira combateriam, ao menos em certa medida, aqueles inimigos colocados pelo professor Tiago Mahara. E no tocante à palestra também, aos comentários bem colocados pelo professor Marcos Pérez, tem uma questão que até me saltou aos olhos, é a questão dos códigos de ética que foram falados, que são quase hoje um soft law dentro do direito administrativo, que é uma norma sem sanção. Você tem uma norma que se o administrador público não cumpre, muitas vezes ele não sofre sanção qualquer por isso. De certa maneira, é verdade que nós precisamos cristalizar isso também, talvez de outra maneira, que isso possua uma sanção administrativa mais efetiva. Mas, no exemplo dado, e eu acho que isso também demonstra a importância de uma coisa que foi falada bastante aqui ontem, que é o controle social, a gente demonstra a grande relevância que ganha a lei de acesso à informação. Um exemplo que o professor Marcos Pérez deu foi da agenda do administrador, da agenda do dirigente de um órgão. O Código de Ética diz que a agenda do dirigente do órgão tem que ser pública. Todo mundo tem que saber a agenda do dirigente. Então, a agenda do governador é pública. Só que isso está no Código de Ética. Muitas vezes ele não cumpria. Só que, com o advento da lei de acesso à informação, toda a informação do Estado é pública. E essa agenda, a secretária do governador, tem lá a agenda que ele vai fazer no dia seguinte. Isso é um caso real. Houve um pedido específico, através da lei de acesso à informação, do Serviço de Informação ao Cidadão, um pedido específico da agenda de um determinado secretário do Estado. E ele não mantinha a agenda pública, não quis publicar a agenda. E aí a sanção se deu, não através do Código de Ética, mas sim através do descumprimento da lei de acesso à informação, a sanção administrativa. E acho que isso é um ponto interessante, talvez um ponto da nossa caminhada, que possa contribuir para combater, entre aspas, essa complexidade estatal, trazer o cidadão como um efetivo agente também de controle, ajuda. Porque se o controlador não consegue estar em todos os lugares, justamente pelo fato da administração ter ficado muito complexa, o cidadão, esse sim, ele está em todos os lugares. Ele vai a todos os hospitais, o cidadão vai a todas as escolas, o cidadão está em todos os postos de saúde. E o cidadão, sendo um agente de controle, ele ajuda, ele auxilia, a fazer com que o controle interno realize um trabalho mais eficiente. E acho que essa interação, o cidadão com o controle, o controle social com o controle interno, é mais do que necessário justamente para esse ponto. Bom, assim eu finalizo as considerações que eu tinha a fazer. Gostaria de saber se os palestrantes querem fazer alguma palavra agora ou se preferem ouvir primeiro as perguntas. Bem, primeiro, bom dia. Meu nome é Pablo, sou servidor público do Governo do Estado de São Paulo. Eu tenho duas perguntas, vou tentar ser o mais breve possível, mas eu acho que tem a ver com o que vocês falarem na mesa. E também, enfim, até meio nervoso que eu usei o livro da professora para passar em um concurso público, então é até uma coisa meio... Uma honra estar aqui perguntando para você. A primeira pergunta é a seguinte, sobre a estrutura do órgão de controle interno. Eu, por exemplo, como servidor de São Paulo, se eu olho para a fazenda, eu sei que o servidor responsável por arrecada de atributos é o fiscal de rendas. Se eu olho para a defensoria pública, eu conheço o defensor público. Se eu olho, por exemplo, para o MP, eu conheço o promotor. Eu sou servidor de São Paulo há cinco anos, eu não conheço a carreira da corredoria, sei que é um órgão novo, mas eu queria saber a importância, por exemplo, de ter carreiras específicas, enfim, dessa função de controle interno ser feita por pessoas que executam aquela função de carreiras de Estado, de longo prazo. E a segunda, é um pouco do que o professor Marcos falou, é sobre a questão do controle. O controle interno, para mim, vai muito além do controle de legalidade. Ele é um controle operacional, ele é um controle de qualidade do serviço público também, ou da gestão pública. Pensar na correição, na corredoria, ela é só uma função de controle interno, mas acho que tão importante quanto isso é você avaliar se os órgãos públicos estão bem estruturados, se eles se prestam a fazer aquilo que eles realmente foram criados. E eu vejo muito uma questão de caças bruxas do controle interno, que é mais para, enfim, punir servidores, ou fazer questão de correção, e pouco a questão de você fiscalizar ou, pelo menos, rever se aqueles órgãos se prestam a fazer aquilo que eles fazem, ou se o dinheiro que se gasta do contribuinte é realmente bem usado, na questão da qualidade mesmo. E eu acho que hoje, enfim, pelo que eu vejo hoje, na questão da reclamação da população, em termos de serviço público, é muito menos, falo muito de corrupção, mas é muito menos de corrupção e de qualidade de serviço. Essa é a minha pergunta, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Alguém mais tem pergunta? Porque aí a gente recolhe todas as perguntas. Bom dia. Sou o servidor público militar do Estado de São Paulo e gostaria de ouvir um pouco mais dos doutores comentários acerca da autotutela e a coisa julgada administrativa. Vou fazer uma primeira observação a respeito do que o Tiago falou. São observações muito pessimistas do Tiago, ele já viu o fim da autotutela. Mas eu acho que não há dúvida que se nós formos examinar esses institutos todos, na época em que foram elaborados, lá no direito francês, no Conselho do Estado francês até hoje, houve uma mudança radical. Porque eu costumo realçar que o direito administrativo tem sempre dois aspectos. o da proteção do interesse público, que dá prerrogativas para a administração, e o da proteção dos direitos individuais. E é para proteger os direitos individuais que existem todos os princípios da separação de poderes, autonomia, legalidade etc. Em alguns momentos, a balança pende para o lado da autoridade, em outros momentos, pende para o lado dos direitos individuais. E hoje eu acho que há uma forte tendência no sentido de tentar proteger mais os direitos individuais. Inclusive, alguns falam em substituir a ideia de supremacia do interesse público pela supremacia dos direitos fundamentais. Isso foi só uma observação. Eu não acredito que a autotutela vá acabar. Eu acho que ela está realmente ficando mais complicada, até pela existência desses princípios todos, que tornam muito mais difícil a interpretação das leis, tornam uma... Eu sempre digo que nunca nós tivemos tanta insegurança jurídica como agora que nós temos o princípio da segurança jurídica. Porque são tantos princípios, como é que você vai aplicar o princípio da eficiência, o princípio da razoabilidade, o princípio da economicidade? Então, isso gera uma dificuldade maior para as próprias autoridades de controle. Mais uma das perguntas sobre a importância de carreiras específicas. Eu sou grande defensora de que aquelas funções típicas do Estado... Não é que só eu defendo. Eu acho que isso está no nosso ordenamento jurídico, que aquelas carreiras típicas de Estado, dentre as quais se insere fundamentalmente a função de controle, elas têm que ser exercidas por servidores que façam parte de carreiras, com todas as garantias próprias do exercício dessas funções, com maior estabilidade. Porque eu sempre digo, por exemplo, a função de consultoria jurídica, que não deixa de ser uma função de controle. Eu digo que o órgão que é consultor, que atua como consultor jurídico, ele participa do controle interno da administração pública. Porque nenhuma autoridade decide nada sem ouvir o órgão jurídico. Então, o órgão jurídico diz, pode fazer ou não pode fazer. Ele está participando do controle interno. Por isso eu digo, as funções de controle têm que ser exercidas, inclusive nos órgãos jurídicos, devem ser exercidas por integrantes de carreiras, com estabilidade, todas as garantias próprias das atividades cípicas do Estado. Com relação aos comentários sobre a autotutela e a coisa julgada administrativa, isso aqui daria para falar outra aula, só sobre o assunto, mas, normalmente, a coisa julgada administrativa, ela significa exatamente essa possibilidade, essa impossibilidade da administração pública rever. Quer dizer, ela pode rever até um determinado ponto, inclusive revogar. Chega um ponto que ela não pode mais, então, nós dizemos que fez coisa julgada administrativa, que seria a decisão final da administração pública. Depois disso, só indo a juízo para resolver o assunto. Então, a coisa julgada administrativa seria um limite para a autotutela administrativa. A senhora respondendo de forma muito objetiva, era isso que eu tinha a observar. Tiago. Eu quero falar um bocadinho só. Sobre a questão... Eu concordo com a Maria Silvia que as carreiras devem ser estruturadas em relação ao controle. Acho que é um momento de maturidade institucional. Esse controle foi esboçado a partir da criação dessas corrigidorias ou controladorias. Agora é necessário dar um passo a mais para buscar maior profissionalismo, maior especialização. e uma coisa que é importante no controle, independência. Porque sem independência não se faz um controle verdadeiro. Só que eu acho, eu queria acrescentar, que isso não deve eliminar uma boa prática que existe internacionalmente em matéria de controle, que é de você se servir de entidades privadas para realizar, eventualmente, o controle em auxílio a essas controladorias e, eventualmente, a dupla checagem. A independência do controle faz com que você tenha... Se possibilite, como uma boa prática para a administração, que ela busque subsídios externos. Não é absurdo que ela vá buscar uma empresa de auditoria, de compliance ou de auditoria financeira para realizar uma dupla checagem ou, eventualmente, uma checagem mesmo em apoio ao que a controladoria faz no seu cotidiano e profissionalmente. É uma prática saudável, ventila, oxigena a administração pública. E por que você buscaria isso na iniciativa privada? Justamente porque há, na iniciativa privada, pessoas jurídicas que velam pela sua reputação e que não vão simplesmente se desfazer de sua reputação em um incidente específico para amparar o administrador em um determinado caso concreto. A Petrobras fez isso agora, há alguns meses atrás. Porta arrombada, é tardiamente. Ela contratou, há uns três, quatro meses, três meses atrás, acho, ela contratou uma auditoria internacional que tem trabalhado dentro da Petrobras, uma auditoria com escritórios de advocacia internacionais, para verificar o cumprimento de todos os procedimentos. se debruçou sobre centenas, se não milhares de procedimentos, verificando se as normas internas foram cumpridas. O que é triste nesse negócio da Petrobras é que a Petrobras é uma empresa, até certo ponto, bem controlada. Existe muita norma procedimental, existem procedimentos internos, mas, infelizmente, esses procedimentos tinham alguns recantos de sombra. E nisso eu concordo contigo. O grande mote da administração pública atual é a transparência, é o acesso à informação. Todo lugar onde há sombra, há necessidade de se colocar à luz, porque sombra significa problema. Quando se administra a coisa alheia, e quando a coisa alheia é o interesse público, aí é muito mais problemático. Bom, apenas, então, na primeira pergunta, sobre o segundo perguntador, eu jamais ousaria tecer qualquer comentário em direito administrativo após a professora Maria Silvia. Não tenho capacidade de fazê-lo. Mas, sobre a primeira pergunta, em relação à existência de carreira específica para a atividade de controladoria interna, a PEC 45, defendida pelo Conselho Nacional de Controle Interno, e a qual eu me referi, ela justamente trata disso. A PEC 45, em trâmite no Congresso Nacional, ela justamente coloca a necessidade de existir carreira específica para isso. Lembrando que existem diversos modelos hoje existentes para isso. O Estado de São Paulo utiliza o modelo no qual a Corregedoria do Estado, os corregidores, eles são selecionados a partir das carreiras já existentes no Estado. Então, por exemplo, um executivo público que tem grande experiência em uma determinada área, então ele é alçado à condição de corregidor, até por ter já conhecimento efetivo sobre a matéria que ele vai analisar. Esse é o modelo paulista hoje. Obviamente, se a PEC 45 for aprovada, aí haverá uma conformação distinta. E, no segundo ponto da pergunta, que foi uma pergunta sobre controle por resultados, do controle interno da administração feito, não apenas para checar a licitude, mas também para checar a eficiência, que é o controle por resultados. Esse é um desafio do controle interno brasileiro, do controle interno, acho que de quase todos os países do mundo, de tentar fazer um controle mais da eficiência também das políticas públicas. E aí eu tenho a dizer, como membro do Conselho Nacional de Controle, que isso não está fora do radar dos órgãos de controle brasileiros. Existe, neste momento, inclusive amanhã, haverá a reunião do Conselho Nacional de Controle Interno em Maceió, amanhã e depois, e será apresentado, o primeiro passo de uma parceria com o Conselho Nacional, tem com o Banco Mundial. O Banco Mundial tenta levar para vários lugares do mundo a ideia de auditoria por resultado, de controle interno por resultado da administração pública. E o Conselho Nacional de Controle Interno está organizando, está em parceria com o banco, fazendo um diagnóstico das controladorias brasileiras, das controladorias de todos os estados do Brasil, da controladoria geral da União e das controladorias municipais, para ver quais são as ferramentas necessárias e quais são os parâmetros que podem ser construídos para que esses órgãos de controle interno possam fazer justamente isso. Além de fazer uma checagem da licitude, uma checagem da legalidade dos atos administrativos, consigam também fazer uma gestão por resultados, um controle por resultado, um controle da eficiência das políticas públicas implementadas pelo Estado. Eu só queria pedir licença, porque eu acho que uma das riquezas, justamente, dessa Corregedoria Geral da Administração de São Paulo é essa diversidade na formação dos corregedores. Então, posso elogiar bastante, porque sou recente lá, há dois anos só, que estou trabalhando lá e fico acompanhando, e fico encantada com... Não sei se quando o Conace fala em resultados é isso. O que eles conseguem alcançar de tudo o que chega justamente pela formação diversificada deles. Acho que é uma riqueza, espero que o Conselho Nacional leve muito em consideração esse modelo paulista. Então, o servidor deve ser, claro, concursado para que ele tenha a estabilidade e enfrente o poder, que não é fácil, enfrentar o poder político, jurídico, da administração, etc. Mas a formação, então, diversificada, a doutora Renata é médica, a doutora Júcia Sirena, que está lá atrás, é administradora pública, a doutora Valéria, que passou por lá, é engenheira, a doutora Valéria D'Amico, e outros servidores com outras formações na área contábil, da formação jurídica, procuradores. Então, é muito importante, acho que é justamente por isso que eu considero essa corrigedoria que promove um trabalho com sucesso, justamente pela formação diversificada. Nada vai ser estranho ali, o que deve ser analisado e decidido, decidido, inclusive, aplicação, sanção e tal, justamente por uma formação boa, sólida e diversificada. É o que eu penso. E acho também que o conselho, o código de ética, eu acho que é importante. Não vem, é claro, uma penalidade, porque não é direito, é ética, mas acho que é muito importante para a nossa convivência. É que ele falou do código de ética, eu me senti atingida. Eu também. Porque eu faço parte da comissão de ética da USP. Foi uma experiência nova, fui nomeada no ano passado, e realmente é um problema, porque a comissão não tem poder sancionatório. Tem poder investigatório, mas não tem poder sancionatório. Houve comissões anteriores de ética que, não podendo aplicar uma sanção, faziam uma moção de censura. Mas a comissão atual está fazendo uma proposta, já estudamos o assunto, para mudar isso, porque nós queremos punir. Porque realmente a comissão perde muito a força. Então, vai lá para a comissão, quando muito faz recomendações para que seja feito dessa ou daquela maneira, e, se alguma coisa está errada, ele tem que acabar sugerindo a instauração de sindicância e a aplicação de pena disciplinar. E existem, embora você tenha falado que os códigos de ética não preveem sanções, códigos de ética existem que preveem sanções. Primeiro, transgrediram uma norma do código de ética da OAB. Você vai ver qual é a sanção. Então, realmente, existe. Eu levantei vários códigos de ética para poder fazer a proposta de alteração do código de ética da USP e verifiquei que muitos realmente preveem sanções. Isso ajudaria muito, fortaleceria a comissão de ética da USP se nós tivéssemos esse poder sancionatório. Bom, não, eu não sou contrário aos códigos de ética. Até eu falei brincando aqui para o professor Nício. A ideia mesmo foi provocar. Porque eu tenho convivido muito com o administrador público e dado muita aula para o administrador público. Então, de certo modo, a minha fala, eu acho que eu tentei expressar um pouco o que eu vejo das angústias do administrador público. Porque é isso que eu ouço nas aulas. O administrador público me pergunta, mas o que eu faço com o código de ética? Ou é como é que eu chego nessa sanção? Então, eu sou completamente favorável ao código de ética, etc., mas eu acho que também nós, juristas, talvez tenhamos um problema, porque quando nós desenhamos norma, nós muitas vezes não pensamos em quem vai aplicar aquela norma. Os diplomas precisam ser mais claros. Há dois anos, a pró-reitora de graduação me pediu para fazer uma cartilha sobre o procedimento disciplinar. Porque mesmo quando a procuradoria se manifestava, não ficava claro a um professor de física, a um professor de química, o que tinha que ser feito. Então, é por isso que eu coloquei como inimigo. Quer dizer, para o administrador público, precisa ficar mais objetivo. Quais são os procedimentos, quais são as consequências, como ele tem que atuar. Nós precisamos também treinar, criar profissionais. Eu achei excelente essa ideia de pegar os grandes especialistas e colocar em uma função de controlador, porque a função é técnica. Enfim, mas é só para fazer esse contraponto. Nós já estamos conseguindo assustar um pouco, às vezes, porque às vezes você redevolve o processo, quero que esclareça isto, isto e isso. O processo não volta mais. Bom, gente, então, com um atraso regulamentar, o doutor Liviano já espera pelo próximo painel, eu declaro encerrado o primeiro painel, este painel da manhã, agradecendo aos nossos convidados, em especial à professora Maria Silvia, família veio aqui para prestar homenagem, que todos nós, aqueles que não tinham tido a oportunidade de ouvir a professora Maria Silvia falando ainda, já entendemos que as homenagens são todas mais do que justas. Declaro encerrado o painel da manhã, agradeço a todos os convidados, especialmente ao público, que aguarde agora o próximo painel, que já reiniciaremos. Obrigado. 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 Obrigado.